No Shopping Iguatemi, uma loja que chama a atenção das pessoas pela qualidade e colorido dos seus produtos é a Pise, que acaba de lançar com muito sucesso a sua coleção exclusiva Primavera-Verão. O Betanoia se fez presente da lindíssima Pise do Iguatemi. A Pise é uma loja, que é uma réplica de uma loja que tem na Itália. Ela nasceu com essa ideia de trazer um sotaque italiano para aqui, para Salvador, aqui na Bahia. E a Pise trabalha com marcas, principalmente uma marca italiana muito diferenciada, bem diferenciada, que é a Gianni Gambaro. É um designer italiano, ele que assina os nossos sapatos. Então são sapatos exclusivos que atendem essa mulherada que gosta de uma coisa diferenciada, exclusividade. Os produtos que a gente vende são os sapatos da linha Gianni Gambaro e da linha Vubi também, que é uma linha muito boa de sapatos, as qualidades são ótimas e só a nossa loja tem. E são cada sapato um mais lindo que o outro, são todos em couro legítimo, bem trabalhados. Pode tirar, porque é que é esse da Gianni, tá vendo? E vai lançar também a Gianni Luxo, vai ter bolsas também da Gianni Luxo, que é uma linha muito boa, a gente também trabalha com gás, que é uma linha internacional, muito bem conhecida. A loja é maravilhosa, os produtos são muito bem feitos, o acabamento são perfeitos, então venha conhecer. Os produtos da PIS são excelentes, eu já sou cliente há muito tempo e o que me conquistou foi a qualidade, a variedade, o bom gosto, eles estão sempre antenados com o que está na moda e também a simpatia das vendedoras. Inclusive, não é querer puxar o saco não, mas a gerente é uma pessoa maravilhosa. Foi que me conquistou, nós nos tornamos amigas, já tem anos que eu conheço ela, já compro na loja. O nome, a questão do potencial que essa marca tem, você compra tudo isso no kit franquia. E isso dá uma segurança e credibilidade para o investidor, coisa que quando você abre uma empresa é um risco. A gente busca realmente que outras lojas e outros empresários busquem investir em uma loja de sucesso como a PIS. As pessoas interessadas devem entrar em contato com a loja, ou pessoalmente, ou através do telefone 7134500730. O nosso e-mail também é pise, arroba pise.com.br. E aí ela pode estar entrando em contato com a gente para poder vislumbrar todas as potencialidades dela em relação à franquia. A marca PIS é uma excelente opção de negócio para quem busca uma franquia de alto conceito, com resultados altamente palpáveis.